Música Excelentíssimo senhor presidente, vereador Salvador Ribeiro, que conduz os trabalhos dessa manhã, bom dia, bom dia aos senhores vereadores e um bom dia muito especial aos telespectadores que nos acompanham em suas residências. Senhoras e senhores, venham na manhã de hoje para dar, primeiro, fazer uma manifestação a respeito de uma matéria vinculada pela Zero Hora, hoje, no dia de hoje, que trata do meu irmão, deputado Catarina Paladini, juntamente com demais deputados que propuseram um projeto de lei que concederia passagens gratuitas, intermunicipais, para os apenados, para os apenados do sistema carcerário gaúcho. Quero deixar claro que eu sou frontalmente contrário a este projeto. Repito, frontalmente contrário a este projeto. O projeto que nós havíamos idealizado e proposto aqui no parlamento pelotense foi da utilização da mão de obra prisional para a limpeza urbana do município. Repito, nosso projeto, que nós temos ideia de concretizá-lo, é a utilização da mão de obra prisional para a limpeza pública no município. Eu fiz visitas ao presídio regional de Pelotas, conversamos com o secretário de serviços urbanos, senhor secretário Paulo Morales, que ficou de dar andamento a essa iniciativa da utilização da mão de obra prisional. Sistema que baratearia muito a limpeza pública. Nós teríamos uma mão de obra sem os vínculos empregatícios. Nós teríamos uma mão de obra que, sinceramente, ajudaria muito na erradicação das valetas a céu aberto, na construção de canos para canalizar o esgoto e assim por diante no nosso município. Mas este projeto, senhoras e senhores, de que nós havíamos apresentado um projeto que possibilitasse a gratuidade de passagens para os apenados, sinceramente, nós somos totalmente contrários. Totalmente contrários. Nós não temos passagens gratuitas para estudantes, vocês imaginam nós termos passagens gratuitas para os apenados. Nós temos, senhoras e senhores, aposentados que sobrevivem com um salário mínimo e temos os apenados, alguns, com auxílio-reclusão de novecentos e tantos reais. Então, senhoras e senhores, eu quero aproveitar o espaço para deixar claro que não é do nosso mandato e que o nosso mandato é frontalmente contrário a este projeto que é um deboche da população gaúcha, da população pelotense. E quero fazer um apelo ao excelentíssimo senhor deputado Catarina Paladini, meu irmão, ao excelentíssima senhora deputada Miriam Marrone, à excelentíssima senhora deputada Manuela Dávila e aos demais membros do Partido dos Trabalhadores que assinaram este projeto. Metem a mão na consciência, senhoras e senhores. Nós temos muito mais população necessitando de atenção do que nós possibilitarmos passagens gratuitas de ônibus intermunicipal para os apenados. Eu defendo, sim, o trabalho para os apenados, como forma de ressocialização e como forma de inclusão e, não menos importante, como forma de pagar o débito que eles causaram à sociedade. Esta é a minha proposta, não proposta de gratuidade de transporte para os apenados. Senhor presidente, uma parte ao vereador Tenente Bruno, uma parte ao vereador Anderson Garcia. Obrigado, presidente. Só, vereador Vitor, dizer que acho que até a ideia inicial pode ter sido boa. Mas, como dizem, até o inferno está a jeito de boa intenção. Mas a gente tem que, na verdade, medir, porque como a gente pode ver uma declaração do deputado falando que não, não foi iniciativa... Mas no momento em que o deputado assina, ele concorda. Está proposto. Concorda. Então, na verdade, infelizmente, a gente teve essa proposta que parece que, às vezes, os parlamentares, a gente tem alguns, pelo menos a maioria, diz assim, eu sou representante do povo. Pô, mas não sei de que povo que eles são representantes, porque não estão ouvindo a base do povo. O que as pessoas estão dizendo na rua? Tanto que eu acho que mais vergonhoso do que colocar um projeto desses é não ter coragem para seguir em frente depois e retirar. Ou seja, assume que fez algo equivocado, precipitado. E é bom que V. Exª fale, vereador, porque até eu mesmo, no dia de ontem, tem alguns perguntas, o teu colega lá está maluco? E eu digo, não, meu colega é o vereador Vitor Paladini. É isso aí. Não é deputado ainda. No futuro, se Deus quiser, será, se assim o quiser. Muito obrigado. Mas não é. Então, é bom esclarecer, porque tem muita gente que achava que V. Exª tinha alguma coisa a ver, mas a gente respondeu que não. Eu acho que ficou muito mais feio agora para eles retirarem o projeto como sinal de precipitação, de falta de diálogo antes de tomar qualquer atitude com aqueles que hoje elegeram e aquele que eles se dizem representar. Obrigado. Obrigado, Tenente Bruno. Senhor Presidente, uma parte ao vereador Anderson Garcia e, posteriormente, ao vereador Gaúcho. Oi. Não, vou ser breve. Eu só preciso lhe ajudar com os outros que assinaram. Proponente Catarina Paladini, Manuela Dávila, Pedro Ruas, Miriam Marrone e Jefferson Fernandes, do PT. A palavra que tem para resumir isso é inaceitável. Inaceitável. Por que eles não se reúnem e não façam o governador do Estado pagar as horas extras para a Brigada Militar como muito bem falou o vereador Marcos Cunha ontem, o governo e o governo passado, que era do PT e que a maioria dos deputados aqui são do PT, só inaugurava a restauração de escola pública, não faziam uma escola. e agora a maioria da bancada do PT, com o apoio do deputado Catarina, e não do senhor, ficou muito bem claro pelo Tenente Bruno, me apresenta uma proposta para passe livre, para penado. A palavra que resume é inaceitável. 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 Muito bem dito, vereador Anderson Garcia, quero lhe ajudar, que é inaceitável tal projeto. Uma parte ao vereador Gaúcho. Vereador Paladini, eu quero cumprimentá-lo pela coragem que traz certos temas a esta casa, e muito mais ainda ao vereador Bruno, pela parte que fez, porque, na verdade, enriquece o debate. Eu quero dizer que, da mesma forma que a sua excelência fala, eu também digo, eles não nos representam. Enquanto não vier da explicação da sociedade, como é que o dinheiro do Lava Jato foi parar em suas contas, dinheiro de gasolina ainda não explicado, nós não nos sentimos representados. Então, dou o meu apoio, sou contrário a este projeto, e cumprimento a sua excelência pela coragem do tema. Obrigado, vereador Gaúcho. Uma parte ao vereador Vicente Amaral, senhor presidente. Parabéns ao vereador Vítor Paladini. Fica bem claro que este projeto não é seu, não sim do deputado Catarina e da deputada Miriam Marrone. E dizer que, não sei por que, que ainda no nosso país não se questiona presídios e cadeias agrícolas. Porque um presidiário em São Paulo, em qualquer lugar do país, come melhor e vive melhor que muitos trabalhadores que carregam papelão e juntam na rua. E isso ficou bem claro em uma reportagem que eu vi, onde havia greve dos presidiários para ter direito à comida melhor. Comiam coxinha de galinha, peitinho de galinha, enquanto o trabalhador ganha o salário mínimo, come pior do que eles. É urgentemente dispensar cadeias agrícolas, botar os presidiários a produzir produtos de horto-grangeiro para as creches e as crianças carentes do nosso país. Obrigado, vereador Vicente Amaral. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o meu espaço para deixar claro que eu, sinceramente, sou frontalmente contrário a esse projeto da gratuidade para os apenados. Mas não poderia deixar de falar de outros temas que são de interesse da nossa comunidade, tipo a visita que fizemos ontem ao secretário da Unidade Gerenciadora de Projetos, senhor Jair Seidel. Todos vocês aqui estão se manifestando, caros colegas, nas situações que se encontram as ruas de Pelotas. Está intransitável. Nós temos crateras em cima de crateras e, infelizmente, o sistema de tapa-buracos ainda anda em marcha lenta. Eu não sei se é em virtude das intempérias, se é em virtude da falta de interesse, a gente não consegue identificar isso. Mas fizemos ontem uma visita ao secretário Jair Seidel da Unidade Gerenciadora de Projetos para saber do andamento do famoso PAC Mobilidade que contemplaria as avenidas aqui da nossa cidade e também a tão esperada pavimentação da Rua Jacobaini. Senhoras e senhores, quando nós falamos da pavimentação da Rua Jacobaini, a população que ali reside fica com um pelo arrepiado, senhoras e senhores. Está intransitável. É um verdadeiro motocross andar ali. Carros têm que ser tracionados. Os ônibus estão tendo grandes transtornos para passar por aquela rua. Fizemos essa defesa junto ao secretário Jair Seidel, que, mais uma vez, nos respondeu que o projeto do PAC Mobilidade, que isso fará com que as avenidas sejam recapadas novamente e que terão esses parques lineares e assim por diante, e esta rua, a pavimentação da Jacobaini, encontra-se ainda, senhor presidente, na Caixa Econômica Federal. E aí, senhoras e senhores, vem a novidade que o senhor secretário Jair Seidel nos informa que estão atrasando os repasses do governo federal. Ou seja, estamos correndo o risco do que foi proposto, do que foi apresentado para a nossa sociedade de não acontecer. De não acontecer. Então, nós temos aqui unirmos forças, pedir ajuda para os nossos deputados, para os nossos representantes, e cobrar que essas coisas saiam. Saiam do papel. Porque, senão, não vai andar. E a população de pelotas, mais uma vez, vai ficar esperando. Senhoras e senhores, era esta a minha informação. reintero que sou frontalmente contrário à gratuidade de passagem para os apenados. E dizer que nós estamos fiscalizando as obras do município de Pelotas, que não estão andando, mas que nós esperamos que, em breve, em breve mesmo, começam a andar. E também, senhor presidente, é um tema que lhe é da sua pauta, fomos cobrar a execução da construção das pistas de skate aqui no município. Então, recebemos a informação que vai ser construída dentro de pouco espaço de tempo, a pista lá na Associação da Coab Guabiroba, uma pista de skate, e a outra no Dunas. Então, bem como a reforma na pista atual que ali se encontra. Então, nós estamos na expectativa, estamos acompanhando, mas, infelizmente, queremos mais ação e menos conversa. Era isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.